Música 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 Vamos convidar mais uma vez a uma igreja Para que nos venha fazer uma oração de glória e poder aqui nesta noite Amém? Música Convido os irmãos a se pôr de pé Aleluia Glória a Deus Aleluia Vamos a orar ao Senhor Apresentando este culto Para que Deus venha abençoar poderosamente Esta primeira parte Abençoar a segunda parte também E que Deus venha realizar a obra poderosa nesta noite Que almas venham aceitarem Cristo E vidas venham ser batizadas com o Espírito Santo de Deus Amém? Vamos a orar ao Senhor Altíssimo Deus, eterno Pai Senhor, mais uma vez estamos aqui, ó Deus Te suplicando, te clamando, Senhor Ó Jesus maravilhoso, ó Deus poderoso Aqui estão os teus servos, tua serva, meu Deus e meu Pai Venha, Senhor Venha Senhor, confirmar mais uma vez a tua obra, Senhor Venha realizar a tua obra nesta noite, ó Deus Venha batizar vidas aqui, Senhor Com o poder do teu Espírito Santo, ó Deus, Senhor Venha usar os teus servos, os vovores Venha usar os teus servos, Senhor Poderrosamente, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus e ó Deus Que seja uma noite de pentecoste, ó Deus Uma noite que afirma a mente espiritual de salvação de alma, libertação Senhor, abençoa meu Deus e meu Pai, confira a Tua bênção, e assim nós Te pedimos Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e a palavra está com o nosso irmão José Carlos. Amém.